Olá, Umbanda! Olá, meu irmão! Tudo bem com você? Espero, como sempre, que sim. Eu sou o Renato Tchalian e bem-vindo, bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda, que é o canal de Umbanda e religiosidade. Espero, de verdade, contribuir para a tua caminhada, para o teu aprendizado ou para aquilo que você veio buscar. Te peço uma oportunidade, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba. E para você, que já é da família Devaneios, já faz parte dessa coisa incrível que está virando nossa família, que sempre foi, mas agora a gente está ganhando um corpo incrível, isso é maravilhoso. Para você, eu vou dar aqueles velhos e bons 5 segundos para que você deixe o like no vídeo. Olha, você não tem ideia da importância do like. Então, dito isso, clica lá. Muito obrigado pelo like. Também curte, comenta, compartilha, espalha esse vídeo, enfim. Muita gente me pergunta sobre essa próxima música aqui, ó. Música 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 Jurei na cor minha iria, a aldeia me partissei. Canta bateu lá na borda, eu errei que responder. Mas quando eu chego meu Deus, meu Pai sabe que sou eu. Sou eu, sou eu, meu Pai sabe que sou eu. Esse ponto ele é maravilhoso, de um significado e de uma força sem igual. Assim como tantos outros pontos que nos marcam no dia a dia. Eu tenho estes pontos todos, eu tenho não. Então, o primado do Brasil, que é a federação que detém, que a dona desses pontos é lá que foi gravado, ela vende esses pontos em arquivo pelo Dropbox. Quem tiver interesse, deixa eu saber nos comentários que eu te falo como proceder para adquirir, tá bom? Acho que são 23, 24 pontos, entre pontos, laudas, enfim, orações. Me deixa saber que eu te falo, te dou mais detalhes, tá bom? Pois bem, o que a gente vai falar hoje? E a quaresma? E a quaresma do umbandista? E a quaresma pro umbandista? E o fundamento da quaresma? O que acontece? Terreiro fecha, não fecha? Terreiro só faz sessão de Exu, faz sessão normal? Como é que funciona isso? Ó, cada religião tem os seus fundamentos e as suas explicações, tá? Então assim, eu não preciso aqui abordar o fundamento da quaresma para o catolicismo, para a igreja católica. São os 40 dias que Jesus sofreu, então é todo o seu evento de Jesus, e que termina com a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Neste momento, o católico, ele vive um período de mais introspecção, de mais reflexão, né? Para se melhorar, para a vida, enfim. Nesse período, os sacerdotes católicos usam o roxo, pois o roxo, para eles, simboliza o sofrimento. E muitas imagens, muitas igrejas são cobertas, tem igrejas que nem abrem, às vezes. Legal. Aliás, 40 dias, né? Quaresma, é muito usado na Bíblia. Cita várias vezes o 40, né? 40 dias que Jesus ficou no deserto, 40 dias que Moisés... Enfim, tem diversos momentos na Bíblia que são 40 dias, né? Enfim. Tá, e para a Umbanda? E para a Umbanda? Vamos começar dizendo que eu respondo pela minha forma de praticar Umbanda, pelo meu fundamento de fazer Umbanda, pela forma como eu entendo a Umbanda, então eu não respondo pela Umbanda inteira, e sim pela forma como o meu fundamento diz, ok? A quaresma é um fundamento católico, então não é um fundamento umbandista. Se não é um fundamento umbandista, a vida do umbandista é normal. Vida que segue, sessão normal, tudo tranquilo, tudo sossegado, sem crise nenhuma. É claro, e a gente vai abordar isso aqui agora. Existem templos de Umbanda que são mais africanistas, existem templos de Umbanda que são mais voltados para o catolicismo, então tem, aí eu, bom, não preciso explicar isso, preciso... Tem terrenos que são mais de Umbanda, mais espíritas, então existem as adequações, né? O sacerdote teve uma outra religião antes, então assim, aprender é muito fácil, desaprender é dificílimo, então o sacerdote cresceu com os costumes católicos, né? Então hoje, umbandista, praticante da fé, umbandista, ainda assim, ele carrega alguns costumes do catolicismo e tudo bem, é perfeito de fazer isso, não tem problema. Então tem terreiros que fecham, tem terreiros que cobrem as imagens, no meu fundamento não tem necessidade nenhuma fazer isso, tá? Porém, porém, tem um fundamento do catolicismo que a gente acabou utilizando com um fundamento um pouco diferente. E eu já explico o porquê da diferença. Normalmente, na quaresma, as igrejas católicas fazem um cruzamento com cinza nos seus fiéis. Por que isso? Qual que é a simbologia disso? Para o católico, diz que naquela época de Jesus, muitos fiéis adeptos, eles pegavam as cinzas e jogavam na cabeça como forma de arrependimento. Então essa simbologia do arrependimento veio para a igreja católica e eles usam esse cruzamento com cinzas por ser um período de arrependimento dos fiéis. A Umbanda aqui, da forma como eu compreendo, nós temos, existe um ritual chamado cruzamento com cinzas, feito antes da quaresma, que nós mantemos este fundamento, o caboclo, o pai Sete Cruzilhadas, falou para manter esse fundamento, que é o ritual do cruzamento com cinzas. Então, é um preparado de cinzas que ele faz, aliás, vai fazer agora já, e ele cruza os seus filhos. Mas qual que é o fundamento disso? É o arrependimento também? Não! Na verdade, o fundamento nosso, qual que é? É uma proteção energética, é a criação de uma barreira vibracional. Por quê? O quaresma é um período histórico de muito sofrimento de Jesus. E é um período onde quem faz o mal, quem gosta, quem mexe com essa magia densa, quem sabe prejudicar os outros, quem sabe prejudicar os outros, é uma fase, é um prato cheio. Então, essas pessoas, elas aproveitam mais ainda a quaresma, para desejar mal para as outras pessoas, a verdade é essa. Então, abrem-se as portas do inferno nesse período. Não vou falar de contexto de inferno aqui, não cabe. Então, esse ritual que o caboclo faz, é uma proteção energética para esse período. Para que a pessoa esteja sempre resguardada e protegida vibracionalmente, para esse momento, esse período, que ele tem uma vibração mais densa, mais pesada, um pouco mais complexa. Então, é basicamente isso. É feito esse cruzamento, essa proteção para os filhos. E só. Ponto. Percebam que, embora o ritual, de repente, tenha o mesmo nome, são rituais diferentes, com significados diferentes e com fundamentos diferentes. Então, é importante a gente deixar isso bem claro, para não gerar confusão, enfim. Então, para você, meu irmão Umbandista, a quaresma para o Umbandista, vida que segue normal, tá? Pode respeitar, caso você se sinta bem, caso toque o teu coração, pode respeitar os preceitos católicos, tá? Se a gente faz bem isso, a Umbanda não proíbe ninguém de nada. Inclusive, tem alguns católicos que não fazem nem a barba nesse período, né? Tem uma série de regras, enfim. Pode respeitar, caso você queira, mas entenda que, para a religião de Umbanda, não influencie em nada, é vida normal, é vida que segue e está tudo certo. Tem terreiros que, nessa época, trabalhando só com caboclo e exu, tudo bem também, perfeito, tranquilo, vida que segue, normal também. Mas, no meu fundamento, pode trabalhar normalmente com todas as linhas, com todas as falanges, da forma como a tua casa bem entender. Então, esses são os fundamentos da quaresma para o Umbandista, ou para este Umbandista que vos fala. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Dito isso, se quiser, escreve aqui, deixa eu saber como é a quaresma para você. Vamos ver se esse bate, se é muito diferente, enfim. É isso. Meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado.